Abre as unindo, crianças brincando e se divertindo E eu fazendo o que a neve faz no verão Comigo, porque pescar, na areia escaldante me deitar Um bronzeado lindo pegar no verão Vou ver a brisa do verão, avançar o meu humor E ver o que o gelo se troca, não está no calor Volte-se esperar, para ver o que eu vou pensar Meus amigos vão me achar mais legal no verão Seja o calor, os dois tem grau Põe-nos juntos, é o que eu vou pensar Eu venho para uma época meio insossa Eu prefiro o verão para virar uma maestra madrinha muito feliz E a vida se complica, é o café do mencão Ao meu sonho de ficar no sol, relaxando a pressão Com o céu azul são, e todos lá estarão Pra que eu faça demais, o que o gelo faz Muda